E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galácias Galera, pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale E o vídeo de hoje tá... Monstro, ha, 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 moleque Galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui, ó Vou pegar essas ofertas aqui, ó Vou pegar só as duas lá, beleza? Aquela de 200 gemas ali eu não vou pegar porque eu só pude colocar 50 reais de crédito Então não dá pra colocar aqueles 53 dólares ali, mas beleza Vamos lá, vamos comprar aqui Eu vou fazer uma batalhazinha aqui com o meu deck aqui de Golem Eu mexi um pouquinho nele aqui, peguei do camarada aí o Beard Aí tá no clã agora ali Aí eu peguei o deck dele, copiei, fiz umas jogadinhas ali, gostei Tô trazendo pra vocês Mas antes galera, eu queria pedir encarecidamente Pra você que tá chegando agora no canal Se inscrever galera Deixar o like e marcar o sininho Você não vai levar um segundo Beleza? Você que já é inscrito também Deixa o like aí, compartilha, comenta Tô sempre vendo os comentários, às vezes eu não respondo Mas estou lendo, beleza galera? Então, é o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos começar aqui por esse daqui de cima aqui E vamos encher a nossa conta de gemas aqui galera Vou clicar aqui Ó, 31,99 hein galera Ó, oferta especial Vou comprar hein Ó galera Pagamento concluído O Baluzão tá aqui Tô suando pra caraca Vamos ver Será que ganha lendária aqui? Ó, fornalha Show de bola Valkyria Olha isso, ó Mini P.E.K.A galera Opa, veio o gole Caraca, eu amo essa carta Show de bola Veio o Terra Agora veio Foguetão Show de bola Também tô usando foguetão E agora por último Executor Não usa executor Mas é top É eu sempre doando pra galera ali, beleza? Caraca, tá um forno aqui Vai levar O Baluzão tá derreter Beleza, curtiu demais Esse Baluzão aqui Show de bola Olha lá 2.500 gemas Show de bola Galera Agora eu vou apertar aqui Pra comprar o baú De... O gigante de 1.200 gemas Vamos lá Ó Vou mandar bala agora hein Vou comprar aqui, beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos comprar aqui Olha isso galera O Baluzão veio pra gente Já comprei aqui Show de bola 2.296 de ouro Show Vamos lá Veio a Bruxa logo de cara Olha isso Veio o coletor Show de bola 33 coletores E agora veio Zap Caraca, muito top Cara, esses dois baús Foi fenomenal As cartas que eu tô utilizando no deck Que que é isso Não acredito Olha isso galera Show Show de bola Infelizmente Não vai dar pra comprar esse outro aqui Vou puxar a batalha aqui Meu deck galera Esse aqui ó Dá uma olhada nele aí E eu vou travar a batalha aqui Vamos ver se a gente tem sucesso Galera Vamos lá Tá buscando aqui a batalha E vamos que vamos Vamos que a parada vai ser insana Pegamos o level 11 igual a gente Vamos dar uma belezinha aqui Vamos travar Agora eu vim com o coletor Hoje cedo não tava vindo com o coletor Nenhuma vez na hora Na mão aqui Sempre deixando pra depois Isso prejudica bastante Mas vamos que vamos galera Vamos lá Ele já jogou a Valkyrie ali Vou ter que jogar nosso Nosso servinho ali galera E vamos Ele jogou a flecha Vamos jogar aqui atrás aqui Já deu um dano fodido na gente Porque a carta não veio boa na nossa mão galera Mas vamos que vamos Vamos lá Vamos jogar nossos Bárbaras de Elite ali galera Pra ver o que ele vai fazer Vamos ver se ele vem com alguma outra parada Jogou a bola de fogo Beleza Não pegou direito os Bárbaras de Elite Congelou um Bárbaras de Elite só Vamos jogar ali um zapzinho ali Vai vai Isso aí galera Empatamos o jogo Show de bola Uh moleque Não vou nem me preocupar com essa torre aqui Eu já quero botar outro coletor aqui galera Pra ganhar uma vantagem de Elixir Ele desperdiçou a bola de fogo Beleza Vamos jogar aqui em cima desse E tomara que ele joga a flecha ali galera Será que ele vai jogar a flecha? Burro pra caralho Burro pra caralho Jogou a flecha Deu mole Não quero me desprezar o cara Mas ele deu mole ali galera Vocês sabem que ele deu mole ali Infelizmente eu tenho que derrubar aquela torre ainda Complica um pouco mais Mas vamos lá Vamos botar nosso Golem aqui atrás Vamos com a vantagemzinha de Elixir galera Vamos ver O que ele vai preparar com essa bola de fogo Se ele não vai jogar nosso coletor Rapaz ele tem inferno ali É inferno ali Vai dar um trabalhinho Mas eu tenho os Bárbaros de Elite ali Pra poder Fazer uma paradinha da hora Vamos lá jogar os Bárbaros de Elite ali Vamos jogar do lado de cá o nosso Isso aí Ele jogou ali Beleza Vamos apar aqui Vamos apar aqui Jogou a bola de fogo Já levamos lá galera Levamos a torre Galera Hum Pena que aquela Valkyrie ali ficou com vida Muito Muito ruim que ela ficou com vida Vamos jogar um tronco ali Não vou jogar um tronco não Porque bem provável Do nosso Golem vai explodir ali Vai dar um dano nela galera Olha isso Boa Deu um dano nela Vou brotar o meu Meu Golem aqui atrás Ele vai vir com o corredor dele Então a gente já prepara aqui galera A nossa 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 Arqueirinha aqui atrás Beleza Vamos que vamos Ele vai jogar o que lá galera Ele vai jogar o que lá Vamos jogar aqui nossa Vamos jogar nosso Um demole ali galera Vamos jogar nossa Gangue aqui Jogou a bola de fogo Vamos apar aqui na torre Vamos apar tudo na torre Beleza Show Pega a Valkyrie dele Pegou a Valkyrie Vamos jogar o Os servinhos ali galera Vamos jogar As Arqueirinhas Vamos com tudo Porra compadre Ele jogou duas infernas ali Foi isso mesmo Caralho O cara foi sinistro agora hein galera Chegou na torre Não chegou na torre Moleque Beleza Vamos jogar aqui nosso Golem aqui Para ver se ajuda Por causa dessa Valkyrie aqui galera E vamos esperar o corredor dele chegar aqui Joga nossos Boa Vamos jogar nosso servinho aqui Ele jogou a bola de fogo Tudo ali Beleza Vamos jogar nossos Bárbaro lá Galera Agora vai com tudo hein Agora vai com tudo Vamos zappar ali Vamos zappar ali Zapamos Vamos jogar o tronco Moleque Vai ser difícil Tu segurar Esse porradeiro aí galera Top demais É destruição Tu barulho Eu gosto disso Eu gosto de ganhar assim Ganhar bonito Uma parada bem disputada Top demais Vamos lá galera Show de bola Tomo completo aqui Quem sabe mais lá na frente A gente abre esse ribaúzinho aqui E se eu não ganhar no desafio A bruxa sombria Eu ganho no ribaú Beleza galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tomo junto Abração Fui Fui Tchau 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 Tchau